Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Luana Mantovani, educadora de dança de salão da Fábrica de Cultura Itaim Paulista e a nossa aula de hoje será de Zuki Leires. Então, um passinho aí de Zuki para a gente usar um pouco da nossa sensualidade, curtir essa música gostosa, essa batida envolvente. Espero que vocês gostem, é um passinho bem fácil, tá? Todos vão conseguir executar e vamos lá. Então, a gente vai começar com a nossa perna esquerda sem peso, para aprendermos a base inicial do Zuki. Então, aqui a gente vai fazer só a marcação de um, dois, três. Um, dois, três. Movimentando sempre o quadril. E um, dois, três. E um, dois, três. E um, dois, três. E cinco, seis. E sete. E um, dois, três. E cinco, seis. E para. Agora, a gente vai fazer a mesma marcação, porém, fazendo o deslocamento com a esquerda esquerda frente e a direita frente e a direita atrás. Esquerda frente e direita atrás. Esquerda um, dois, três. E cinco, seis. E sete. E um, dois, três. Combinado? Então, aqui a gente vai fazer duas bases iniciais, começando com a perna esquerda frente. Uma, direita atrás. E duas, direita atrás e para. Na terceira, nós levantaremos a nossa perna esquerda fazendo um passe. Braço direito em cima, esquerda embaixo. E já volta. Tudo bem? Então, fez. Um, dois, três. A perna direita, agora ela vai lá atrás fazendo um rondejant, uma bolinha no chão. Então, faço a bolinha no chão e já avanço com ela de novo lá para frente. Então, o que nós fizemos até agora? Um, dois, três. Fondejant com a direita. Cinco, seis e sete. Agora, a perna esquerda, ela vai fazer uma meia lua no chão lá na frente. A perna esquerda faz a meia lua e volta retinha. Tudo bem? Então, vamos de novo, ó. Um, dois, três. Rondejant. Cinco, seis e sete. Meia lua. Um, dois, três. Com a minha perna direita, eu vou dar três passos bem curtinhos, bem perto da minha perna esquerda. Então, direita. Um, esquerda. Dois, direita. Três. Do começo? Esquerda. Um, dois, três. Direita. Cinco, seis e sete. Esquerda à frente. Um, dois, três. O passo curtinho. Cinco, seis e sete. Faço a marcação lá na frente com a esquerda. e volto. Na hora que eu levar a direita atrás, eu faço uma ondinha com o meu corpo. Faço uma ondinha e paro e já volto com a base à frente de novo. Um, dois, três. Então, fiz a minha caminhadinha. Cinco, seis e sete. E um, dois, três. E cinco, seis e sete. E volto para a base. Um, dois, três. Cinco, seis e sete. Inteiro? Bem fácil, né? Então, vamos lá. Sete, oito. Um, dois, três. Cinco, seis e sete. E um, dois, três. Caminhadinha. Cinco, seis e sete. Faço a base. Um, dois, três. E cinco, seis e sete. Combinado? Vamos na música? Cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três. Cinco, seis e sete. Um, dois, três. Prepara a frente e trás. Um, dois, três. Cinco, seis e sete. Um, dois, três. Treino a base. Um, dois, dois, três. E um, dois, três. A frente. Um, dois, três. Um, dois, três. Prepara e... Mais uma. Muito bem pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, tchau, tchau. 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 Tchau.